Atenção! Começa agora uma teleaula de física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 38. Bons estudos! Muitas vezes um objeto pode estar carregado eletricamente sem que você sinta a presença da eletricidade. Só utilizando um pêndulo eletrostático é que você vai perceber que em volta do corpo existe um campo elétrico. E é justamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, além de aprender o que é um campo elétrico, você vai conhecer também o que são linhas de campo e como determinar o campo gerado por vários corpos carregados. E agora muita atenção porque a nossa teleaula está começando. E aí, Gil, você está ficando especialista em aparelhinhos agora, hein? Ah, eu adoro colocar a mão na massa, Vicente. Você sabe que eu adoro ficar experimentando. Ah, é gostoso, né? Agora, Vicente, olha lá. Você reparou uma coisa? O que foi? Olha, a flecha fica girando, 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 sem direção fixa, rapaz. Não, mas é lógico, né? Essa flecha aí que está fazendo papel de vetor na tua experiência, ela é muito leve. Então qualquer ventinho que bate faz ela rodar. E depois ela não está sendo atraída por nada. Agora, quer ver uma coisa? Vamos dar uma tritada nesse canudinho aqui. Ah, agora a gente vai poder carregar a flecha por indução, não é isso? Exatamente. Coloca lá, vamos ver. Ah, vamos ver. Quer ver? Olha lá, a flecha está sendo atraída pelo canudo, está vendo? Ah, está vendo? Ela ainda balança um pouquinho, mas já está na direção do canudo. O vento já não interfere tanto, está vendo? Olha, que legal, hein? É, parece até que a flecha sabe onde está o canudo, está vendo? É. O que será que acontece, hein? Sabe o que é isso? Isso é o campo elétrico. Campo elétrico? É. Como é que você sabe isso, hein, Vicente? Ah, perguntando para a Maristela. Ah, bom. Perguntando para a Maristela. É. Certo. É verdade. Quando eles carregaram o canudo, criaram ao redor dele um campo elétrico. E como eles usaram outro objeto carregado, no caso, a flecha, comprovaram que ela foi atraída pelo canudo. É que naquela região do espaço, ao redor do canudo, passou a existir o que em física se denomina campo elétrico. E é justamente isso que, numa linguagem mais teórica, é explicado nesse livro de física. É. E aqui está dizendo que numa certa região do espaço existe um campo elétrico. Se colocarmos uma carga de prova Q nesta região, notaremos que existe uma força elétrica F agindo sobre Q. E, em geral, utiliza-se como carga de prova uma carga positiva. Ah, e foi isso que a gente fez. É, exatamente. Ah, então, ó, a flecha era essa tal carga de prova. Exatamente. Que foi atraída pelo canudo. Uh-uh. É isso aí. Agora, isso quer dizer que força elétrica e campo elétrico são a mesma coisa? É. Bom, eu acho melhor a gente ficar mais por dentro do assunto, viu, Vicente? Imagine, por exemplo, uma carga elétrica Q. Repare que ela está fixa. Agora vamos colocar uma carga que chamaremos de Q minúsculo em vários pontos diferentes ao redor desta carga Q maiúsculo. Desse modo, vão se formar as forças elétricas F A, F B, F C e assim por diante. Agora vamos imaginar outro exemplo. Vamos colocar, ao mesmo tempo, os vetores campo elétrico E e a força elétrica F, de modo que eles tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Mas esses vetores têm módulos diferentes. Então, as flechas que os representam têm tamanhos diferentes. Portanto, o vetor campo elétrico tem as seguintes características. Sua direção e sentido são os mesmos da força elétrica. E o valor do vetor força elétrica é dado por esta relação, onde F representa o valor da força elétrica e Q o valor da carga de prova. Já sabemos que forças são medidas em newtons e cargas elétricas em coulombs. A unidade de medida do campo elétrico, então, vai ser N barra C. Ah, tá legal. Obrigado, viu? Tchau, um beijo. Ô, Gil, o que você queria com a Maristela agora? Olha, o negócio é o seguinte, a gente já sabe calcular o campo de um objeto, certo? É, isso que eu tava vendo aqui agora. Então, e se a gente tiver mais um objeto? Como saber o valor do campo? Esse que é o problema. Entendeu? E aí, o que ela falou, hein? Ah, ela falou que não é nada difícil entender. Só que eu acho melhor a gente usar o nosso vetor para exemplificar melhor o que ela explicou. Quer ver? Vamos lá. Vem cá. Vai lá. Sim. Vamos carregar por atrito o canudo de refresco novamente. E agora vamos carregar a flecha por indução do seguinte modo. Primeiro, aproxima-se o canudo da flecha. Segundo, toca-se a flecha com o dedo. Terceiro, afasta-se o canudo. Pronto. O vetor vai dar a direção do campo do canudo. Vamos fazer a mesma coisa com outro canudo, carregando-o por atrito e colocando ao lado do primeiro. Olha só, rapaz, que incrível. Quer dizer, o vetor não aponta nem para um canudo nem para o outro. Ele vai apontar na direção do campo, que é o resultado do campo dos dois canudos, que é exatamente para onde está essa flecha. É, agora ficou claro o que foi que aconteceu. Dá até para imaginar um esquema, hein? É, dá mesmo. Acontece o seguinte. O canudo A produz o campo EA e o canudo B o campo EB. E os dois juntos produzem E, que é o campo resultante. Para obter o valor do campo resultante, é só proceder da mesma maneira que foi feito para se obter a resultante de duas forças. Eu entendi bem esse conceito de campo elétrico. Mas será que não existe uma outra maneira de representar esse campo? Sei lá, um tipo de representação que desse a possibilidade de visualizar esse campo. Na verdade, existe sim, Rosinha. Existe uma representação que é feita através das linhas de força desse campo elétrico. Linhas de força. Imagine uma carga elétrica positiva, que vamos chamar de Q. E em cada ponto da vizinhança de Q, vamos representar os vetores campo elétrico E1, E2, E3 e assim por diante. Vamos imaginar também que estes vetores estão dispostos de uma forma que, se pudéssemos prolongar o segmento de cada um deles, todos eles passariam pela carga Q, como se fossem, por exemplo, os raios de uma roda de bicicleta, certo? O campo seria representado desta forma, que pode se chamar de radial. E essas linhas com flechas saindo da carga Q, indicam a direção do campo em cada um dos pontos pelos quais elas passam. Essas linhas são chamadas de linhas de força ou linhas de campo. Agora, se a carga Q fosse negativa, o campo ainda seria radial, mas as linhas de força estariam invertidas, isto é, indo na direção da carga Q e não saindo dela. Tudo bem, mas e no caso de duas cargas iguais, mas de sinais contrários, como ficaria? Bom, de fato, nem sempre as linhas de campo são tão simples como essas, não é, Rosinha? Bom, mas vamos então imaginar essa situação que você mesma sugeriu. Bom, vamos chamar essas duas cargas de Q1 e Q2. Esse tipo de conjunto, onde as cargas são iguais, mas de sinais contrários, recebe o nome de dipolo. E como seriam, então, as linhas de campo de um dipolo? Bom, para que a gente possa imaginar como seriam, pense antes numa carga de prova positiva, que nós vamos batizar com a letra Q minúscula e as duas cargas, Q1 e Q2. A carga de prova, então, vai ser atraída pela carga negativa e repelida pela carga positiva. Usando o conceito de campo que a gente acabou de ver, podemos dizer que tanto a carga positiva como a negativa vão produzir um campo no ponto P. Desses dois campos somados, resultará um outro campo como este. Podemos também obter o campo resultante para muitos pontos ao redor das duas cargas, utilizando o mesmo procedimento. Assim, vamos construir as linhas de campo para o dipolo, que ficaria como esta figura. E além do dipolo, existe também um outro conjunto de corpos carregados que recebe o nome de capacitor de placas paralelas. Ele é formado por duas placas planas, carregadas com a mesma quantidade de cargas, mas com sinais opostos. Do mesmo modo que você já viu, se uma carga de prova Q for colocada num ponto qualquer entre duas placas do capacitor, ela vai ser atraída pela carga negativa e repelida pela carga positiva. Ou seja, os campos de cada uma das placas vão agir no mesmo sentido. Vão empurrar a carga de prova no sentido da placa negativa. Assim, o campo resultante vai apontar essa direção e, portanto, as linhas de campo também. Outro aspecto do capacitor é que se nós colocarmos uma carga de prova perto da placa positiva, ela vai ser repelida por essa placa com uma grande força. Ou, em outras palavras, pode-se dizer que o campo dessa placa nesse ponto é grande. E, ao mesmo tempo, ela vai ser atraída pela placa negativa com uma força menor. E, do mesmo modo, pode-se dizer que o campo dessa placa, neste ponto, é pequeno. Mas os dois campos estão no mesmo sentido. Então, a carga de prova vai ser empurrada na direção da placa negativa por um campo que é a soma dos dois campos das duas placas. Mas, se a carga de prova estiver perto da placa negativa, ela vai ser atraída na sua direção com grande força e, ao mesmo tempo, repelida pela placa positiva por uma força pequena. Naquele ponto, o campo da placa negativa é grande e o campo da placa positiva é pequeno. E, do mesmo modo que você já viu no caso anterior, os dois campos estão empurrando a carga de prova em direção à placa negativa. Em ambos os casos, o valor do campo vai ser sempre o mesmo, qualquer que sejam os pontos considerados. Assim, entre as duas placas de um capacitor de placas paralelas, o valor do campo é sempre o mesmo. E, além de ter sempre o mesmo valor, tem também sempre a mesma direção. Podemos, então, dizer que esse campo é uniforme. Chegamos, deste modo, à conclusão de que um campo, numa certa região do espaço, é uniforme. Se, nesta região, sua direção, sentido e valor forem constantes. Bom, foi bastante informação para uma teleaula, não foi? Que tal refrescar a memória de tudo o que você viu com uma revisão? E, atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é campo elétrico. Aprendeu também o que são linhas de campo. E conheceu alguns conjuntos de duas cargas iguais e sinais contrários. O dipolo e o capacitor de placas paralelas. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais explicações pormenorizadas de tudo o que você assistiu na teleaula de hoje. Além de resolver exercícios que vão ajudar você a aperfeiçoar tudo o que já aprendeu. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!